Olá, o quadro Alta Cozinha desta semana está muito especial. Nós viemos até o restaurante Shoptime aqui no Besson, em João Pessoa, para conhecer um pouquinho da arte do nosso querido chefe Vinícius Boto. Muito prazer em conhecê-lo e bom demais ser você aqui no nosso programa. Satisfação imensa receber vocês aqui na nossa casa. Estou assumindo essa semana aqui a casa. Um projeto bem bacana aqui. E vou fazer um prato para vocês bem fácil, bem refrescante, nesse calor imenso que está aqui em João Pessoa. E bem saboroso, é um prato tipo peruano, chama Tiradito. Muito rápido, muito prático, para o final de semana é para tomar com aquele belo vinho. Você é muito jovem, como é que começou esse teu interesse com a gastronomia? Ah, esse meu interesse já vem de família, já, assim, até porque meus pais são médicos, mas minha mãe sempre teve essa afinidade de cozinhar, final de semana, então eu sempre tive essa curiosidade de estar no meio da culinária há muito tempo. Então, deu aquilo há uns nove anos atrás, dez anos atrás, abri um curso aqui em João Pessoa, de técnico em gastronomia, então eu tive o interesse de fazer. Assim como terminei o curso, eu fui para Nova York, passei, ainda morei dois anos em Nova York. Assim que eu voltei, trabalhei já em vários restaurantes aqui. Hoje em dia, graças a Deus, vem o caminho do meu trabalho e conquistando, graças a Deus, cada vez mais novos clientes e pessoas que degustam e dão boa gastronomia nordestina, que o meu trabalho é exatamente em cima da gastronomia nordestina, em cima da nossa gastronomia paraibana, que eu acho que é o mais interessante dos nossos profissionais, dos nossos colegas que trabalham hoje em dia aqui no nosso estado, é trabalhar exatamente em cima disso, porque a nossa cidade está ainda com um pouco de escassez desses profissionais que trabalham com a nossa gastronomia. Então a nossa gastronomia é riquíssima, então tem tudo para a nossa gastronomia difundir no Brasil inteiro. Ok, a gente já está aqui na cozinha do Showtime, já tem os nossos ingredientes aqui. O que é que você vai preparar para a gente hoje, Vinícius? Isso é um tiradito, é um prato típico peruano, que é até uma variação do ceviche, normalmente as pessoas conhecem mais para o ceviche, mas esse é um prato também peruano, chama-se tiradito, é uma variação do ceviche, sempre que esse leva o leite de peixe, que é um fundo de peixe, leva também o limão, é praticamente a mesma preparação do ceviche, mas sempre que leva outros ingredientes bem peculiares e bem saborosos que entram no prato. O pessoal de casa vai conseguir fazer em casa esse prato? Ah, isso é muito fácil, fácil, não fácil, para todo mundo fazer, bem prático, bem bacana se fazer. Os ingredientes são bem simples. Trabalhamos com o robalo, a cenoura, a pimenta dele de moça, o rabanete, a cebola roxa, usarei também o coentro, esse aqui é uma base de fundo, é um caldo de peixe, e o limão, sal, azeite e pimenta. Praticamente o prato já está aí, então vamos só fazer o preparo dele, que eu acho que é o mais interessante, essa parte dessa técnica. Vamos começar primeiro pelo peixe, vou pegar um recipiente, vou nominar o peixe. Se você não sabe fazer um corte dessa forma, você pode fazer em cubos, em cubos pequenos, que também fica muito interessante. após eu cortar o peixe, vou colocar um pouco de azeite, uma pitada de sal, e vou espremer o limão. Então o processo do tiradito do ceviche, é exatamente isso aqui, é o cítrico, é a acidez do limão, que vai cozinhar o peixe. É um peixe, não é um peixe, não é um peixe cru, ele vai ter cozido no limão, então daqui a um pouco, vou mostrar já o processo, já adiantado para você ver, como o peixe ele fica cozinhado no limão. O limão, mas junto com o fundo de peixe também. Porque aí você vai tirar essa parte da acidez do limão, através do fundo de peixe, que vai dar o toque final no prato, vai ser esse fundo de peixe. E onde é que a gente encontra esse caldo aí? Você falou que é um caldo de peixe, né? Caldo, na verdade, ele é feito através da cabeça do peixe. É um caldo, vamos dizer assim, é o caldo, aquele caldo produzido, mas a gente quer ser da forma mais certa de se fazer, que é o produzido através de técnica de cozinha. Vou pegar agora a cebola também, cebola roxa. Vou cortar a cebola roxa, bem fino, mas quem não tiver a prática de cortar fino, tem um laminador em casa, alguma coisa que você pode fazer e cortar mesmo em casa. cuidar para não cortar o dedo, viu? Eu sou uma negação na cozinha, eu acho que eu já teria que me cortado muito aí. Então a gente mistura já aqui no peixe, essa cebola vai perder todo aquele gosto da cebola, então o limão vai atrapalhar em cima da cebola também, que vai transformar, tirar todo aquele paladar forte da cebola também. Aqui já o peixe já vai atrapalhar, tá vendo que ele tá já cozido praticamente no limão. E aqui a cebola da mesma forma, já tá praticamente cozido também no limão. Vamos misturar aqui só o peixe, vou colocar só um pouco aqui mais do fundo do peixe aqui. Aqui vou colocar, vou só pegar mais um pouco de peixe, vou colocar aqui dentro, colocar a pimenta dedo de moça, que é também um dos ingredientes principais desse prato. E a cebola. A rabaneia. Também. E a cenoura. E o sujeito deixa mais ou menos um tom de 10 ou 15 minutos de leque maritano, todos os ingredientes juntos. Só vou pegar mais essa parte de paladar. E logo após a gente já pode montar. E aí Quando there is love E aí Quando the heart feels heavy we can lighten it up E aí E aí Se você tiver Bem, você pode abrir Glahs E aí E aí Fica Fica E aí Fica E aí Fica 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 Muito prático para o final de semana, para receber um amigo, para receber uma namorada, para receber todo mundo. Esse prato surpreende e é muito refrescante. Um calor desse, nós vamos ter que degustar esse prato. Eu confesso que eu fiquei muito curioso. Vamos lá conhecer esse sabor. Tem que degustar, para não ficar contra o chefe. Vamos lá então. Pois é, agora já estamos diante do prato feito pelo chefe Vinícius Boto, mas antes eu quero conversar um pouquinho com ele. A gente já falou um pouquinho como é que começou essa tua história com a gastronomia, mas eu sei que você é conhecido pela gastronomia contemporânea. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Ah, eu comecei esse trabalho já faz um bom tempo e trabalho assim, hoje em dia, nessa linha que eu já falei. Eu trabalho na nossa linha, na nossa culinária. Então, é onde eu venho me destacando mais, até nacionalmente, que eu venho fazendo esse trabalho até em São Paulo. E a gente mostrando essa parte da nossa culinária, entendeu? Porque a gente tem muitos ingredientes, a gente tem muitos temperos, a gente tem muito amor também pela nossa gastronomia. Então, o contemporâneo da minha gastronomia vem de todo esse amor pela minha terra também, pela nossa região. Por querer mostrar ao Brasil a gastronomia que a gente tem, a nossa Paraíba, entendeu? E isso que eu sempre peço aos nossos colegas, nossos amigos, até os estudantes que estão fazendo gastronomia, para trabalhar em cima da nossa gastronomia, entendeu? Eu sei, acho que colegas um do outro, porque infelizmente aqui na nossa terra, nossos colegas, acho que alguns acham que a gastronomia é melhor, então acho que a nossa gastronomia tem que se unir, tem que se formar, tem que se difundir, tem que se criar força. Então, essa minha linha é exatamente nisso, é uma linha muito sentimental também, entendeu? Eu coloco muito sentimental nos meus pratos, até pela minha formação, que foi até familiar, né? Que veio de minha mãe, de final de semana, da nossa casa. Então, esse é, eu acho que, quando a gente trabalha, eu acho que qualquer profissão, quando a gente trabalha com amor e tem o dom dessa parte de criação, dessa parte de artístico, então, acho que cada um aqui da gente, eu, todos os profissionais que trabalham na área, tem como fazer um belo trabalho como a gente vem fazendo. Você falou muito sobre a nossa culinária regional, a culinária daqui da Paraíba, mas hoje você trouxe um prato peruano, então é uma mistura do tradicional com o inovador? Sim, sim, sim. Até para modificar também um pouco essa minha linha, já molestando também uma linha mais internacional também, que eu trabalho, não só também essa linha tão regional, mas eu gosto de trabalhar um pouco essa parte internacional, e sou apaixonado pela culinária peruana. E esse prato, é um prato que eu me apaixonei da primeira vez que eu degustei, que eu vi. Então, eu quis degustar para você, é um prato da sua altura, né? Entendeu? Um prato bem refrescante, por aquele calor imenso. Então, eu acho que não tem melhor degustação do que esse prato para a gente aqui. O tiradito, então, é sentimental também? Com certeza, tudo tem sentimento. Toda gastronomia tem um sentimento, toda comida tem um sentimento. Então, cada toque de tempero, cada toque de sal que eu coloco tem um sentimento aí. Então, quando você vai para um restaurante que a comida não é tão legal, porque as pessoas que estão trabalhando não têm um sentimento. Quando se sai um prato legal, porque a gente está colocando o amor dentro disso aqui, entendeu? Hoje, eu amo o que eu faço, e faço isso com o maior amor do mundo. Então, acho que esse eu acho que é muito mais diferencial dos outros profissionais também, que eu acho que todas as pessoas que trabalham com amor, eu acho que no final, sai muito bem os nossos pratos. Ok, eu conversei hoje com o chefe Vinícius Boto, então, vamos lá experimentar esse prato? Eu vou degustar, mas você disse que não sabia degustar o prato, eu vou ter que lhe ensinar a degustar o prato. Por favor! Eu vou ter que lhe ensinar a degustar o prato. Aleluia! Aleluia!